Está a pensar que Tu sabes o que mais é gosto em ti Tu sabes o que é mais a mentir Descarada e santinha, mas é safadinha Adoro quando te entregas todinha E não demoras e tiras calcinha Não importa o lugar que és mita rapidinha Aqui em Guera o superari O aqui em Guera te toca em Calapaní Tu sabes, baby, eu gosto de ti Então eu só te peço, não me feri Aqui em Guera o superari O aqui em Guera te toca em Calapaní Tu sabes, baby, eu gosto de ti Então eu só te peço, não me feri Isso não é normal Minha vida tá a comandar Às vezes eu te mando até fumar Dia seguinte eu te mando até fumar Dia seguinte eu te toca ligar Desse cunhar aprendeste aonde? Aprendi no Mali Desse rebola aprendeste aonde? Aprendi no Mali Dessa maneira que me pega aprendeste aonde? Aprendi no Mali Aprendi no Mali Aprendi no Mali Aprendi no Mali Hoje toma confessare Não consigo te deixar Se isso for fetiço Teu curandero sabe jobare É que essa química não é normal Você mexe parece que é animal Desse jeito me põe a transpirar Fico louco que quase percoar A quem era me superarí Qualquer vara te toque em Calapaní Tu sabes, baby, eu gosto de ti Então eu só te peço, não me feri A quem era me superarí Qualquer vara te toque em Calapaní Tu sabes, baby, eu gosto de ti Então eu só te peço, não me feri Desse cunhar aprendeste aonde? Aprendi no Mali Desse rebolo, aprendeste aonde? Aprendi no Mali Desse maneira que me pega Aprendeste aonde? Aprendi no Mali 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 Desse maneira que me pega Aprendeste aonde? Aprendi no Mali 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 Desse rebolo, aprendiste aonde? Aprendi no Mali 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 Aprendi no Mali